Eita, PVP só com os Jinchuriki Rapaz safou aí, chugana não, nerfaram ela, mas a bicha ainda custa uma boa Isso é diferenciada, pô Pô, saco, olha aí chato, tá por cento dentro das coisas Toma aí uma facada Mas não pegou Descida básica Opa, puxa Opa, correu Opa, gelinho Só pra lanche Espera um pouquinho, facada Pô, mandei o panda, cara, juro pra você Dá uma corridinha, né, ela vai vim, ó Vem Oxe Ah, tá de palhaçada, pô Pegou do chão, ó Mas de boa Pô, essa bicha é chata, hein Panda, né Ela vai vim, ó Que isso, cara Que isso Tá roubando, pô Tá roubando, pô Caraca, tava pegando lá em cima, né, cara Tá de boa Segura aí, essa bolha aí Ah, vai tomando Como que fugiu disso aí, cara Vai ganhar tudo assim, pô Oi Oi Coi, não vai Oi Coi, não vai Oi 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 Tinha até ido ali, ó Pô, que merda é essa? Vai, meu talho Não dá não, pô Pô, saco, ela é muito boa, hein? Pode, pode ir pra trás Pô, cara Já tá desistindo a partida Se der mole, eu viro, pô Se der um mole, eu viro Dá um mole Dá um mole Dá um mole, dá um mole Eu quero que você dá um mole, filho Eu quero que você dá um mole Eu quero que você dá um mole, filho Sangorenzo? Oxi, que chega até a morte, pô. Sangorenzo. Quero que você dê um mole. Quero que você dê um mole, pô. Quero que você dê um mole, pô. Ih, Otávio. Eu quero que você dê um mole nessa merda, pô. Aqui é a Yagora, rapaz. Respeita a minha história, pô. Tá maluco? Cê tá doido? Sai da partida mesmo, Otávio. Aqui tá gravado. Cabeça de gelo. Otávio. Tamo junto.